Bom, meus amigos, eu estou recebendo aqui hoje a Dona Maria Assunção Patrocínio e o José Raimundo de Almeida. A Dona Fia, como é conhecida, é uma batalhadora nas causas sociais aqui em Pará de Minas. E o José Raimundo é presidente do Conselho Municipal do Idoso. E a Dona Fia está com uma ideia que nasceu mesmo de uma graça de Deus. Uma experiência bonita. O primeiro Natal que ela fez a refeição sozinha. Isso fez ela brotar nela uma ideia luminosa. Conta para nós a experiência, Dona Fia. Bom, a experiência foi uma coisa assim... da gente sentir a idade chegando e como um idoso sente na realidade. Então, nesse dia, eu pude sentir na realidade, na carne mesmo, o que é a pessoa sentir só. Então, embora eu estava só por opção, porque naquela noite eu queria passar aquele Natal refletindo, fazendo avaliação da vida, sabe? Do ano que estava encerrando. E queria aquilo. Mas não foi muito bom, na realidade. Então, daquilo ali, eu fui tirando a experiência de outras pessoas, pessoa no caso que teria mais idade do que eu e com menos saúde, porque eu, graças a Deus, eu era uma pessoa saudável, graças a Deus, disposta a trabalhar. Então, eu tive essa ideia de estar procurando ajudar as outras pessoas de idade também quando chegassem nessa idade. Quem foi o convidado que a senhora chamou para jantar com a senhora naquela noite de Natal ou que a senhora estava sozinha? Ó, naquela noite, os meninos, cada um me chamou para ir para um lugar com eles. E eu falava, não, eu vou ficar aqui. Inclusive, até a Marta, minha vizinha, me convidou. Mas eu estava ali, quando eu arrumei a mesa, que eu olhei para trás, assim, na ponta da mesa, uma folhinha com a imagem do Paliberi, estava atrás. E aqui a carinha mais boa dele, rindo, sabe? Aí eu falei com ele assim, O Paliberi, vão ceiar comigo, então nós dois vamos estar ceiando. E nós sentamos, e eu fui fazer a ceia direitinho, tirei até foto da mesa, e a gente comeu, né? Ali com tudo, com panetone, com frutas, tudo direitinho, depois que eu cheguei da missa. E foi uma noite até agradável. E foi ele o meu companheiro, e foi ele também, a luz. No mesmo dia que eu sentei depois, o dia que eu tive a intuição de escrever o projeto que eu tinha prometido o Sozé de estar levando o projeto, eu sentei no mesmo lugar, e dentro de 40 minutos, eu escrevi esse projeto. Eu que sou uma pessoa que não sou muito boa para escrever, mas vinha a ideia e eu fui colocando no papel. Então, aqui tem vários erros, mas foi aquilo que eu tive a intuição na hora de estar escrevendo. E, cada hora, eu pensava em cada um do idoso que eu conheço, cada morador que eu convivo ali. Porque, nesse tempo que eu saí do restaurante da criança, fez o afastamento, parece que foi até para me acolher mais ideia e mais visita. Porque eu visitei bastante pessoas que estão acamadas, visitei pessoas fora do bairro, sem extra sabendo que eu estava fazendo uma visita. E foi muito bom para a gente conhecer. Dona Fia, esse projeto que nasceu aí, de Deus, é de criação de um centro de convivência, uma espécie de creche para o idoso. Um lugar onde ele pudesse ir ficar um tempo, ao longo do dia. Não é mais ou menos assim? Fala mais sobre essa ideia. É. A ideia que eu tive, assim, nesse tempo todo, que eu fui pensando e conhecendo as pessoas, visitando senhores e senhoras, né, que vazem aqui para a cidade, e vendo, assim, dentro do conselho, os problemas que são levados para a gente, e a gente, muitas vezes, não tem solução, a gente, eu pensei, foi nisso. Um local agradável, um local gostoso, onde as pessoas pudessem estar convivendo uma com as outras da mesma idade e estar desenvolvendo projetos ali adequados com a idade, né, e que a pessoa sentisse bem, porque, muitas vezes, a pessoa não é por opção da família. Às vezes, a família não tem condição de olhar, mas muitos, a família não quer também. Então, a gente, pensando nisso, criar essa creche, tipo de uma creche mesmo, aonde o idoso seria levado pela família a oito horas e voltasse às cinco horas da tarde, teria uma colhida de manhã, quando ele chegasse, com uma roda de conversa, sabe, aonde ele ia expor a ideia que seria deles, que a gente ia fazer o tema daquela colhida, depois as atividades de oficina, de acordo com a necessidade e com a vontade de cada um. E assim que a senhora escreveu o projeto, a senhora levou lá no conselho do idoso e conversou com o senhor presidente, que é o José Raimundo de Almeida, que, inclusive, acolheu com muito carinho esse projeto. José Raimundo, você está acompanhando aí o conselho do idoso e tem algumas experiências para contar nesse sentido. Você percebe bem a realidade da nossa cidade e da nossa região. O que você tem visto por aí nessas bandas onde você tem andado no que diz respeito ao idoso? A gente faz a visita quase todo dia. É duas, três, quatro visitas por dia que tem. Então, a gente vai nas comunidades rurais e o que é o jeito da visita? É através de denúncia e, às vezes, maus-tratos do idoso, abandono. E muitas das vezes o idoso fica lá na cama sozinho ou na cadeira e sem ter nada para fazer. Então, a gente chega e conversa com eles. Muitas das vezes eles reclamam que a maior doença deles é o esquecimento, que eles esquecem muitas coisas e, às vezes, querem falar aquelas coisas e não vêm na ideia. E eles ficam ali, como dizem, quase desamparados. Muitas das vezes a gente chega e vê o idoso sozinho e os filhos, às vezes, têm que trabalhar, têm outras atividades, não podem ficar ali. Eles não têm condições de pagar um para cuidar, porque também não estão arranjando para ficar cuidador de idoso. Então, fica muito difícil. E nesse projeto que nós estamos lançando aí, esse projeto vai favorecer demais, porque não vai ser um projeto de grande conforto, mas vai ser um projeto de atividade para os idosos e vai ser cadastrado, a família vai cadastrar lá no projeto, porque já fica sabendo quem é que vai lá para lá durante o dia. E, às vezes, se a gente puder arrumar o carro, que a firma tiver o carro, o projeto, por exemplo, vai na casa do idoso, busca ele e, à tarde, leva outra vez. E, durante a noite, ele fica com a família. Não é que ele vai ficar longe da família. Ele vai ficar à noite com a família e, durante o dia, lá no lugar que nós vamos chamar de creche. Além da boa vontade que vocês têm, tem algum recurso também para começar esse projeto? Por enquanto, nós estamos lançando a ideia, né, padre? Não tem ainda os recursos, ainda não. Mas tem o local? Ainda também, ainda não. Ainda está começando as ideias, ainda. O povo está, como dizer, está apoiando a ideia. A gente tem andado aí na ruta, todo mundo já está perguntando se já tem, se já existe, se já pode levar os idosos para lá. A gente fala, ainda não. Estamos ainda fazendo, como dizer, amadurecendo a ideia. Se Deus ajudar que o povo abraça esse projeto, as autoridades, nos ajuda, o pessoal, se Deus quiser, eu acho que vai dar muito certo. Porque tem outras cidades que têm essa creche. E, por sinal, o que a gente tem visto falar, ela funciona muito bem. Lá no restaurante da criança seria o local para começar, dona Fia? Ó, eu acho que lá no restaurante, apesar de a gente ter o coração muito grande, o espaço, ele é tomado uma parte grande já para o projeto Pequeno Cidadão e o projeto do Promáfio que está sendo desenvolvido lá, que são 150 crianças durante o dia. Então, eu tenho a impressão que lá não tem condição, não. Aí eu coloquei no projeto aqui, que seria para iniciar uma casa com quintal, sabe? Que a gente ia ver se essa casa poderia ser alugada ou cedida por alguma pessoa que tivesse um local melhor e para a gente já começar a dar um impasso, né? Por enquanto. Mas no restaurante não tem como, eu não sei como que a gente vai fazer. A gente está aqui pondo na mão de Deus e na mão do Paliber, né? E a senhora espera também que alguma família, alguém que compre essa ideia pudesse ajudar, ligar, entrar também nessa ciranda? Isso. O que eu pensei no próprio familiar dos idosos, os primeiros que foram cadastrados, e pensei também, se alguma pessoa que tiver recursos e que queira fazer essa creche, ela pode se tornar uma creche, até uma creche particular, né? Que a pessoa vai estar fazendo e vai estar desenvolvendo o trabalho. Porque o importante é nós ter tido a ideia e colocar no conselho do idoso já o primeiro projeto e a gente querer levar. E qual seria o contato para a pessoa que quiser ajudar e entrar em contato? Qual que seria o telefone? Pode ligar no próprio telefone do conselho, né, Sô Zé? Pode. Pode ligar lá no telefone do conselho, que é 3236-3697. Ou no contrário, ligar para a gente, que foi o telefone meu 9916-0943. Liga que a gente vai explicar e tal, e aceitar a ajuda de quem quiser ajudar. E aí E aí E aí